Sejam bem-vindos a mais uma reunião de câmara, nesta feita de 9 de fevereiro, do ano da graça, como o Camilo costuma dizer, desde o ano de 2022, penso que leram a ata da reunião de 26 de janeiro. Pode-se falar a atenção? Ninguém vota a conta, ninguém se detém. Antes de ordem do dia, algum de vereadores quer intervir? Sim, eu queria falar sobre isso. Você já mandou a saber a dorosa. Bom dia a todos. Sr. Presidente, eu queria perguntar se estas reuniões online estão aqui para durar. É que tenho conhecimento que o Sr. Presidente até faz outro tipo de reuniões com as outras entidades e não parece que sejam os vereadores da oposição que lhe possam transmitir o vírus. Ou será que têm medo do público? Isto era uma pergunta. Sim, porque não vejo outra razão para não realizar a reunião de câmara presencial quando se realiza outras outras reuniões com outras pessoas e com outras entidades. Já agora, também gostaria de perguntar ao Sr. Vereador João Pereira como é que está a situação dos computadores, que estava a tratar, portanto para saber como é que está. E por último, dizer que da próxima reunião vou cumprir o que está escrito na Ordem de Trabalhos. Portanto, a Ordem de Trabalhos diz que a reunião será realizada num edifício dos espaços de conselho por videoconferência. Ou seja, vou-me apresentar então nos espaços de conselho e levo o meu portátil baixo do braço para ver se me arranjo um espaço e para eu-me sentar. Pronto, era isto, Sr. Presidente. Olá, Sr. Vereador Rosa. Nós temos muito gosto na presença da física da Sra. Viveria Dora e, se quero que lhe diga, penso que o pico da pandemia está aí e a partir da semana que vem, penso eu que as coisas já devem estar melhores. Aliás, eu penso que também sabe que, por exemplo, as reuniões estão mal, também são em videoconferência, as reuniões da Subcomissão de Proteção Civil também são em videoconferência, portanto, há uma série de reuniões que são em videoconferência, portanto, não é novidade nenhuma o que se passa aqui. Falou aí em medo, medo. Sabe que há duas palavras que não existem no meu dicionário. É o medo e o de desistir. Alguém me ajudou, alguém me ajudou a dessas páginas, portanto, pode estar descansado, é que o medo de desistir não fazem parte do meu dicionário. Recordo-me que a Sra. Vereadora teria dito que comprou um computador por causa destas funções. Se nos der a fatura, nós fazemos muito gosto, a Câmara faz muito gosto em pagar esse computador. Isso não faz muito sentido, eu acho que, eu estou pagando ainda, estou pagando ainda. Não, como a Sra. Diz que comprou por causa desta reuniões, portanto, é, eu tenho que ter a justiça que a Câmara suporte essa despesa. Mais alguma questão? Sra. Vereadora, tem que falar. Bom dia a todos. Em relação à questão dos computadores, nós estamos a ultimar informaticamente e conto ainda esta semana a fazer-vos chegar informação sobre o sistema informático com uma palavra que passo para cada vereador, para aceder a toda a informação. Espero ainda esta semana que recebam essa informação. Em relação aos computadores, pois estamos a ultimar. Mais alguma questão? Então, vamos dar início à argumento que é propriamente dita. Falações, o saldo do dia de hoje, cifra 100, operações orçamentais, 4.599.121.000 euros, operações não orçamentais, 1.189.523 euros. O ponto número 2 tem a ver com o exercício do direito de referência no móvel ciclo posto de baixo, passo a ler, considerando o requerimento pautal associado o direito de referência sobre a transação do emprego de agosto, descrito em título sem especificação de área, atualizado na classe de totalidade, dentro do plano de organização do Brasil, pelo preço de 7.800 euros, considerando que a Câmara Municipal tem direito de referência, considerando que o interior da informação técnica, tem honra que a Câmara do Taliber não exercer o direito de referência. Alguma dúvida? Pode ser para a votação? Ninguém volta a conta, ninguém se restaia. O ponto número 3, criação do núcleo de desenvolvimento turístico com curso público por obrigação de prazo. Considerando a informação do esclarecimento subscrita pelo júri do procedimento no âmbito do processo da criação do núcleo de desenvolvimento turístico do município de Peste Marinho, considerando a informação subscrita pela técnica de serviço de contratação pública, de acordo com o disposto número 3 do artigo 35º da lei, tenho honra de propor que a Câmara de Taliber ratificar a prerrogação de prazo, se foi citada. Alguma dúvida? Posso, Sr. Presidente? Pode, pode. Tenho a vontade, Sr. Presidente. Só queria, pronto, isso é uma ratificação, certo? Acho que, pronto, não tem nada, é uma prerrogação, mas se calhar em vez de uma ratificação podia ter vindo à reunião de Câmara, por alguma questão, se for feita em tempo útil, acho que nós estamos cá para decidir, não é? E podermos dar a nossa opinião. Neste caso já está ratificado, é um ato feito pelo Sr. Presidente, portanto não temos nada contra. Já está feito, já está feito. Sim, posso explicar. Isto é um concurso público cujo júri é composto por 5 elementos e, como podem constatar, o júri na qual eu presido e faz parte também do Turismo de Portugal e CCDR, fizemos um relatório de esclarecimentos e cada dia há um prazo para, não é muita contratação pública para dar os esclarecimentos, mas isto não é um processo fácil porque quando fazemos o relatório temos que logo dizer qual é o prazo em que se prorroga o processo de concurso. E isto, para imaginarem, este pequeno relatório é assinado por um secretário em Lisboa, que tem assinatura digital, uma pessoa que está em Faro que não tem assinatura digital e, portanto, este relatório tem que ser feito três ou quatro vezes e, portanto, daí que é muito difícil fazer concordar aquilo que nós escrevemos no relatório e depois com a dinâmica da Câmara. É por isso. Automaticamente o que está aqui tem logo um prazo e esse prazo vai logo para a plataforma. Senão tínhamos que parar esse prazo, dilatar ainda mais esse prazo para poder vir à Câmara. E como é um ato que o Presidente da Câmara e a Câmara, no fundo, pouca margem tem para decidir, porque o júri é soberano na questão dos esclarecimentos na parte do concurso público, portanto, foi por isso. Era muito difícil fazer acertar prazos entre aquilo que está no relatório e aquilo que seria o prazo e a dinâmica da Câmara e foi por isso que tem que ser economia da ratificação. Cada dia que nos atrasássemos tínhamos que alterar o relatório, cada vez que alteramos o relatório tinha que estas três pessoas assinaram o relatório e, mesmo assim, já foi feito umas três vezes. Foi por isso. Estamos de acordo, então? Ninguém vota contra, ninguém se... O ponto número 4, Associação Recreativa e Cultural do Azenal, ARC, apoio extraordinário. Considerando o pedido efetuado pela Associação, considerando que não foi celebrado o contrato com o programa para o ano 2021, considerando a referida qual a atividade que contribuiu para a administração da população da freguesia, proponho a atribuição de subsídio de 1.200 euros. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, diga-se que está. O ponto número 5, pedidos de exeção de taxas, Santa Casa de Presidência de Castro de Marim. Alguma dúvida? Senhor Presidente, fomos alertados agora, já no curso da reunião, que essa proposta precisa de ser corrigida. não sei se isto é alguma urgência em relação à Santa Casa... Não, se estivermos de acordo, vamos votar este ponto numa próxima reunião. Está certo? O ponto número 6, renovação do cartão do idoso. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém? Senhor Presidente, já agora, qual era o problema da proposta, senhora vereadora? Tem a ver com o quadramento jurídico legal da isenção, a alínea que está enquadrada não corresponde com... Ok, obrigada. É só isso. Se tivéssemos aqui já a correção, propunhamos já a correção, mas como não temos... O ponto número 6, renovação do cartão do idoso, ninguém vota contra, ninguém se abstém? Novo cartão, penso que também não, ninguém vota contra, ninguém se abstém? O ponto oitavo, auxílios económicos, primeiro ciclo. Alguma dúvida? Não. Portanto, para a votação, ninguém vota contra, ninguém se abstém? Proposta número 9, norma de controle interno. Primeira alteração. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não se exponta? Ninguém vota contra, ninguém se abstém? O ponto número 10, abertura de procedimento concursal para dois assistentes operacionais na proteção civil. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém? O ponto número 11, aprovação do mapa de fluxos da Caixa de 2021, integração do sal de gerência, alguma dúvida? Alguma dúvida nações de ponto? Não, simplesmente depois irá haver uma alteração ao orçamento, certo? Exatamente. Então, ninguém vota contra, ninguém se abstém? Finalmente, finalmente, o ponto número 12, abertura de procedimento concursal para cinco assistentes operacionais no serviço de gestão e dinamização de equipamentos. Alguma dúvida? Pode-se parar a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém? Está a fim da ordem de trabalhos? Não sei se há alguém... Sr. Presidente, há bocado não respondi logo de início, fiquei aqui a pensar. É assim, há pouco falou em pagar um computador e não parece que isso seja legítimo, porque apesar da Câmara ter algum dinheiro e que está com 4 milhões e qualquer coisa, tem dinheiro, sim senhor, mas não é para estar a oferecer computadores às pessoas, acho eu. Portanto, não era essa a questão. A minha questão era estar presente nas reuniões de Câmara. Faço muita questão, porque o trabalho é feito de outra forma. Eu também gosto de ter os papéis à frente, também gosto de mexer e não, assim, estou muito pouco limitada. Eu gosto de falar de frente a frente e falar consigo. Acho que os meus olhos falam bem e eu gosto muito de mostrar... Bom, Sra. Vereador, eu também gosto da sua presença física, gosto de olhar nos seus olhos. Agora, repá, ninguém falou e é oferecer. Ninguém falou e é oferecer. Pois por isso não é próprio. A Câmara pode adquirir o seu computador e cede-lo para as reuniões de Câmara, porque de facto a Sra. disse que comprou expressamente para assistir às reuniões de Câmara. Portanto, acho que é de inteira justiça que a Câmara pague esse computador e o ponha ao serviço da Sra. Vereadora, enquanto estiver nestas reuniões. Não parece justo. Para já não parece justo. A mim parece-me de inteira justiça. Porque acho que não é para estar... Claro, porque temos dinheiro e não temos que andar a oferecer coisas às pessoas. Não é oferecer, volto a dizer, é pôr ao serviço da Sra. Vereadora, enquanto vereadora um computador de portança à Câmara. Era isso. Mais alguma questão? Então, agradeço a presença de todos e dê-pôr a estrada nesta sessão. Obrigado. Vamos aposar em minuto os pontos todos, não é? Penso todos por unanimidade. E foi retirado o ponto... Exatamente. O ponto 5 e que a pedida de inserção taxas é este? É isso. Ok. A próxima reunião faço questão de estar aí perto de vocês, nem que tenha que levar o meu portátil debaixo do braço. Eu gosto muito da presença da Sra. Vereadora. Mas vai ter que me arranjar um espaço para eu estar aí. Eu arranjo os passos todos para a Sra. Vereadora aqui. Eu também gosto de ir ao município, também gosto de ver as pessoas. Eu quero que a Sra. Vereadora. Ok. Muito bem. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia.